Mais um crime ambiental foi registrado aqui na capital do Oeste Potiguar Fato esse ocorrido nesta quinta-feira, dia 17 de março Os policiais militares da 3ª Companhia de Policiamento Ambiental Conseguiram apreender uma quantia de 28 pássaros silvestres Que estavam em uma residência na região da Cixaberinha Bairro Aeroporto 2, aqui na cidade de Mossoró Segundo as informações, os pássaros estavam sendo mantidos em gaiolas No interior daquela residência Foram 28 pássaros no total, sendo 20 canários da terra 3 bigodes, 3 golinhas, 1 cibite e também 1 azulão O dono da residência foi conduzido então para os procedimentos cabíveis na lei E assinou um TCO, que é um termo circunstanciado de ocorrência O crime foi então autuado através do artigo 29 da lei 9.605 de 1998 Referente a crimes ambientais O que é que diz esse artigo? Esse artigo fala que matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécies da fauna silvestre Nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente Ou em desacordo com a obtida Isso sim pode levar a pessoa a ser retido, cumprindo essa pena ou até mesmo multa O homem assinou um TCO e logo em seguida foi liberado Se por acaso a justiça determinar a prisão do mesmo, ele pode cumprir uma pena de 6 meses a 1 ano de prisão E a multa é superior a 14 mil reais Os pássaros silvestres foram então apreendidos ali na região da Quixabeirinha Conduzidos posteriormente para a capital natal O que é que diz esse artigo?